A equipa do Vizela no regresso da equipa minhota à divisão principal. É como disse, o Onze já muito próximo daquele que possivelmente irá defrontar o Sporting Clube de Braga no arranco oficial da temporada. Não está António Adani que para já fica no banco de suplentes. Não está com a Atex porque apenas ontem se juntou à equipa aqui no Algarve. Mas de resto, diria que aquilo que foi na época passada o Sporting está então muito próximo do Onze da formação leonina. Na baliza Luís Maximiano, três centrais, Neto, Fedal e Gonçalo Inácio. Esgaio à direita, Nuno Mendes à esquerda, Padinha com a companhia de Daniel Bragança. Tem nova oportunidade para jogar na posição que na época passada foi de João Mário, Pote, Bruno Tabata e Paulinho. É este Wolves apresentado por Ruben Amorim neste teste de pré-temporada. Não incluindo aqui o tal jogo de amanhã com o Portimonense, o 23, será o penúltimo teste de pré-temporada. A equipa depois joga o troféu, cinco violinos, para o Lyon em Alvalade no dia 25. O árbitro do jogo é Hélder Madeiro, também aproveita para ganhar alguma rodagem para a temporada. Quanto ao Angers, décimo terceiro classificado da última temporada no Campeonato Francês, apresenta na baliza o Montenegrino Petkovic. A defesa tem Manso, Maldi, Traoré e Ebossé. Depois Dumbiá e Mangani, com o show um pouco mais à frente, jovem de apenas 17 anos. Cabo, Poufal e Aliuí. É este o 11 que apresenta Geraldo Baticle, o treinador que assumiu agora o comando técnico da formação. Ramate de muito longe, sem perigo. Foi aqui no corredor central, alguma passividade por parte do Sporting, acabou por-se adiantar de um relevado. Pode muito bem ser emprestado a um clube de Primeira Liga, Max, e ter aqui a possibilidade de somar mais minutos. Realmente, show, pontapé, sair ao lado. É a segunda tentativa do Angers em três minutos. Duas oportunidades para o mesmo jogador. É rápido, é forte, vem para dentro. A bola salta no momento em que vai desferir o remate, mas Max estava a controlar completamente o lance. Mas de facto o movimento vai muito. Neste momento o Sporting está bem mais amarrado e o Angers com muito maior facilidade de ir num contra um mais rápido. Falta de palhinha, pontapé livre para o Angers. Sem margem para quaisquer dúvidas, de resto... O recurso está em andamento. Pontapé livre para o Angers e a bola muito perigosa, que com uma grande defesa de Luís Maximiano, a negar o primeiro da partida aos franceses. É de facto uma tremenda intervenção de Luís Maximiano, a bola perigosa. É do lado da bola. O cruzamento das caia e o cabeceamento. É a primeira bola na baliza do Angers. É verdade que não leva perigo o cabeceamento de Paulinho, mas é a primeira vez que o Sporting... O cruzamento da Mancânio desviu e muito atento. Luís Maximiano é a segunda vez que é chamado a intervir com a maior dificuldade no jogo. E acaba uma primeira parte que não foi famosa do Sporting. Longe disso, 0 a 0. Não criou nenhuma oportunidade. Braga para o lugar foi o irmão, Thiago Jogai. O bom cruzamento aparecer ali de cabeça e junto que é ali ainda atingido pela bota de António Adano. Um lance involuntário, mas mais uma situação de perigo aqui com um excelente pormenor de Dumbiá. Cruzamento de Tabata e a bola no posto para o autogolo. E quase ainda o Sporting ali com uma grande confusão da bola do Sporting numa jogada de existência que tremenda confusão. E o Sporting está então na frente do marcador ali a aparecer Gonçalo Inácio naquele cacho de jogadores. Com o tal jogador que trocou o 52 pelo 25 para já trazer pelo menos eficácia goleadora. Ele já tinha marcado nesta pré-temporada no mesmo palco. Primeiro agradecimento é de Paulinho e depois... Bem, pé esquerdo ou pé direto. Mas há ali a possibilidade também do pé esquerdo e é precisamente por aí. Foi à barreira, mas sem grande força. Agora sim para a Ocan com o remato perigoso. Que bombada. Não foi no livre, foi na recarga ao livre. E o Adan nada podia fazer, o Adan ficou a olhar. Mais fácil acreditar e cimentar tudo aquilo que é o conhecimento que é passado pelo treinador. Atenção ao remato que sai à figura de António Adan. Aliás o Sporting que marcou na única verdadeira oportunidade naquele lance confuso. Terminou com o golo de um sonho com a conquista pela primeira vez da Taça de França. Acabou por cair nos quartos de final. Atenção a Nuno Santos. Perda de bola do Longé. Pode ir para o 2 a 0. O remato e a bola no poste. Grande oportunidade. Recarga o gol. Marca Calvinho na recarga ao remato de Nuno Santos. 2 a 0. Para o Sporting. Um jogo em que, lá está na questão do copo meio cheio e meio vazio. Em termos de copo meio cheio é um jogo de uma eficácia quase total. Três remates de perigo à baliza. Três remates de perigo à baliza.